Uma notícia muito triste, pessoal, acaba de chegar, infelizmente, a ex-BBB Ana Clara. Mas antes dos detalhes, gente, eu peço um favor a vocês que são novos aqui no nosso canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like e vamos para as notícias. Uma notícia que entristece, hein, gente, principalmente os fãs da ex-BBB Ana Clara, gente. Uma notícia que ninguém esperava, pessoal. A apresentadora do programa do Rearte Show Mais Vigiar do Brasil, Ana Clara precisou ser elevada, aí, gente, elevada às pressas para o hospital. Isto mesmo. A apresentadora, então, gente, abriu o coração sobre o período que foi hospitalizada. No final, acabou revelando, aí, gente, que foi hospitalizada e havia sido diagnosticada com o quadro de síndrome do pânico. Isto mesmo. Em uma entrevista, gente, a revista Patrícia Cogutti, a ex-BBB, contou que redobrou, aí, gente, os cuidados com excesso de trabalhos. Está em tratamento da doença. Ela disse assim. Eu tive o diagnóstico de uma ansiedade muito grande. Comecei a fazer tratamento para essa questão do pânico. Estou bem melhor agora, disse ela, gente. Que também disse assim. Acho que isso aconteceu porque foi tudo ao mesmo tempo para eu administrar. E, de uma vez só, estou me cuidando. Tenho psicóloga, médicos e amigos que estão comigo para amparar. Explicou a Ana Clara que, recentemente, ainda, a gente assumiu um namoro com o advogado Bruno Tomoli. Sobre o relacionamento, ela ressaltou a surpresa do público. Sabia que isso ia acontecer? Que as pessoas iam ficar surpresas? São fases da vida. Passei muito tempo e não querendo namorar. Fugindo, fugindo de relacionamento. Por que um dia outros focos? Porque eu tinha outros focos. Mas vi que tudo bem. Que fazia sentido de eu me abrir para esse momento. Contou a Ana Clara, gente, em questão. Então, como podemos ver aí, né, gente. A apresentadora foi internada, gente. Após apresentar, gente, esses sintomas aí. Pessoal de síndrome do pânico. Se vocês já passaram por algo assim parecido, pessoal. Deixe aqui nos comentários. Queremos saber a opinião de vocês também. E se vocês gostam muito aí de Ana Clara. Comente aqui abaixo. Vale lembrar também, né, gente. Que Ana Clara está cogitada, gente. Para apresentar o BBB no lugar de Tadeu Schmidt. Tudo é rumor por enquanto. Mas assim que surgirem mais informações sobre isso. Eu trago para vocês aqui em primeira mão. E vocês, pessoal. Gostaria que a Ana Clara fosse apresentadora aí do BBB? Comente aqui abaixo também. Ficou por aqui. Um beijo grande no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.